Quem estuda no período da manhã tem algumas horas a menos de férias em comparação com quem estuda à tarde. Esse pensamento é de quem teve de acordar cedo nesta segunda-feira para estar na sala de aula logo no começo do dia. Agora é quase 9 horas da manhã. As crianças que estão dentro da sala de aula tiveram de colocar o relógio para despertar bem cedo para dar tempo de se arrumarem e virem para a escola. E mesmo sendo o primeiro dia de aula, tem criança que faz questão de responder presente na hora da chamada. Só dormir cedo e acordar cedo de manhã. Acordei umas 6 horas da manhã hoje. Eu dormi bastante cedo para acordar cedo. Antes eu dormi 8 horas e hoje eu acordei 6. Na escola Coronel Antônio Costa Monteiro, muitas crianças estiveram presentes já no primeiro dia letivo do ano. De acordo com as professoras, esse é um dia especial e diferente dos demais. Até agora a gente estava de férias, dormindo até a tarde, então você não viu o movimento. Mas hoje o movimento estava muito intenso. Essas crianças chegaram animadas, estão felizes. Eu também. As crianças que faltam no primeiro dia não são prejudicadas. Mas é importante que os pais incentivem os filhos a não faltarem. Pois assim as crianças compreendem a responsabilidade que devem ter com as atividades escolares. Primeira semana que o professor estabelece uma relação de amizade, de compromisso e de confiança com os alunos. O primeiro dia é extremamente importante. O aluno conheceu o professor, saber como o professor pensa. O professor, por sua vez, também saber as expectativas do aluno e junto traçar, fazer um traçado para o ano todo. Nós teremos no ensino fundamental, nos três primeiros dias, uma carga horária menor, depois quinta e sexta já é normal. Na educação infantil, a semana toda com uma carga horária menor de adaptação das crianças menores. Para voltarem das férias, os professores receberam uma preparação diferenciada. Na última sexta-feira, a Secretaria de Educação do município ofereceu duas palestras para os educadores, com o tema da inclusão e também da importância da autoestima em sala de aula. A função de trabalhar a autoestima é fundamental para o pedagogo, tá certo? Por que disso? Eu só consigo valorizar a minha profissão, mudar comportamento, atitude, quando eu consigo mudar o meu. Então, nesse sentido da valorização é mostrar que esses profissionais, está na sua mão a mudança desse país. De acordo com a Secretaria de Educação do município, com exceção da Escola Municipal Yolanda Conte Bertone, todas as demais voltaram às aulas nesta segunda-feira. Infelizmente, hoje nós temos a Escola Yolanda, que estava na reforma, que não retorna na segunda-feira agora, dia 1º. Ela vai retornar no dia 8º. Nós tivemos um janeiro muito chuvoso e atrasou a obra do Yolanda. Então, nós vamos retornar no Yolanda Conte Bertone no dia 8º.